Música Olhos de coruja, orelhas de elefante Pois essa história é muito interessante Vai começar a história, começou a contar tu Se prepare minha gente, abra o seu coração Vai começar a história, começou a contar tu Se prepare minha gente Que vem muita emoção Olá amores e amoras, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje vai falar sobre um garotinho Que como toda criança, também queria um presente do dia das crianças Só que o presente não era pra ele não Ele queria dar esse presente para o pai dele Ele queria que o pai recebesse um terceiro ouvido de presente Ele queria que o pai dele recebesse mais um ouvido de presente O terceiro ouvido Mas espera aí Pra que três ouvidos? O que será que o papai dele ia fazer com esse terceiro ouvido? E tá com curiosidade também, né? Então vamos descobrir E o nome da nossa história O terceiro ouvido E quem escreveu essa história foi o James Miss E quem ilustrou o Marcelo Garcia E preparado para descobrir Porque esse garoto queria que o pai dele tivesse um terceiro ouvido Que os adultos trabalham bastante Nós já sabemos Mas o garotinho ficou pensando Como seria bom Se o papai Ouvisse o que eu tenho pra dizer Seria tão bom se ele olhasse pra mim Ele tá tão atarefado Mas eu queria Que ele olhasse pra mim com atenção E sinceridade de verdade Que nem ele tá lendo esse jornal É... Papai? 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 Às vezes Eu gosto de fazer perguntas Criança pergunta pra caramba Às vezes a gente não sabe nem o que falar Por isso Eu tive uma ideia Que o papai poderia ter Um terceiro ouvido Quem sabe assim Ele escutaria E me entenderia melhor O que vocês acham? Acho que seria legal Papai ter um terceiro ouvido Ele ouviria as minhas perguntas É que Às vezes Eu faço tantas perguntas Eu não quero fazer tantas perguntas Mas eu faço E eu não sei Por que que eu faço tantas perguntas assim Mas eu tenho certeza Que se o papai tivesse um terceiro ouvido E eu falasse na hora Olha papai, papai, papai Olha aqui o meu machucado Eu machuquei Olha que machucadão Eu acho Que com o terceiro ouvido Eu conseguiria chamar a atenção dele Ai, se eu conseguisse esse terceiro ouvido E o mais importante Conseguir chamar a atenção dele Seria tão bom Eu tenho certeza Que se ele tivesse um terceiro ouvido Eu poderia chegar E falar Papai, papai Olha o que eu fiz Olha papai, olha Ele veria E se ele me elogiasse Eu ia ficar tão feliz Ai, como eu ia ficar feliz E se o papai Tivesse um terceiro ouvido Eu também Ia pedir Um presente diferente Eu não ia pedir mais brinquedos caros Todo dia das crianças São brinquedos e brinquedos Eu Já sei Eu pediria Ele iria ouvir com o terceiro ouvido Mas eu pediria Uma hora Do dia dele Para brincar comigo É um pedido diferente Não é? Ah, como eu ia ficar contente Só uma horinha Mas teria que ser Todos os dias Uma horinha Todos os dias Ai Dá até uma emoção Seria um presente Muito legal E meu coração Ah Meu coração Ia ficar cheio De felicidade Muito, muito Ia bater Muito forte Mas 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 Papai Papai Você vai sair de novo Mas de novo Papai Se o papai tivesse um terceiro ouvido Ah Ah Papai O senhor escutaria Escutaria Eu falar Papai Quero ficar com você E quando o papai Escutar Com o terceiro ouvido Ah Vai ser demais O melhor presente Que eu podia receber E vitória, vitória Acabou a história A história acabou Era uma vez E quem não escutou Que conte outra vez Uau Que história Tenho certeza Que o melhor presente Que o garoto Poderia escolher Para o dia das crianças Seria um terceiro ouvido Para o pai dele Vocês não acham? E com esse terceiro ouvido O pai dele Com certeza Escutaria Todas as coisas Ditas por ele Mas sabe o que eu acho? Eu acho que papai do céu Já criou esse terceiro ouvido E já distribuiu Para todo mundo Esse terceiro ouvido E por ele ser tão precioso Tão precioso Ele guardou Lá escondidinho Bem aqui no meio Lá no fundo E sabe em que ele transformou O terceiro ouvido? No coração Só com ele Nós podemos ouvir Nós podemos ouvir Aquilo que realmente necessitamos Às vezes o melhor presente Não é uma boneca Não é um carro caro Não é um videogame da hora Às vezes o melhor presente Que podemos ter É a atenção de alguém É quem aproveitaria esses brinquedos com a gente A pandemia pode até ter parado o mundo Mas despertou o terceiro ouvido De muita gente Então Todos Com o terceiro ouvido Em modo On E para a nossa atividade de hoje Aproveite a sua semana Brinque Abraça Beije Passe momentos maravilhosos Porque isso É o que realmente vale De presente Para o seu dia O dia especial O dia da criança Beijo E até a próxima história Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto